Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Pois estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei Porque me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Eu nunca adorar 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 Eu nunca adorar